Música Vocês não me imaginam o prazer que é estar de volta Olá pessoal, bem-vindos ao canal É pessoal, e não deu pro Henrique Ele foi o sétimo eliminado dessa roça dessa quinta-feira E quem estava na roça era o Henrique, a Jaque e o Lucas Gente, a Adriane Galisteu começou a eliminação fazendo o discurso de sempre Fazendo aquelas perguntinhas básicas que o pessoal lá da sede escuta E pela votação do público, quem ficou na fazenda foi o Lucas e a Jaque O primeiro a subir de volta pra sede foi o Lucas A Adriane Galisteu fez um discurso pra ele Ele ficou muito emocionado, gente Nossa, ele chorou bastante lá enquanto estava com a Adriane Galisteu E assim que foi anunciada a sua volta pra sede Ele se ajoelhou no chão e chorou muito, muito mesmo Aí correu, deu um abraço na Adriane Galisteu E subiu de volta pra sede Gente, enquanto ele subia, a Adriane Galisteu ficou fazendo aquele suspense lá Com o Henrique e com a Jaque E depois chamou o vídeo pra gente ver a volta do Lucas O Lucas chegou na sede muito emocionado, gritando demais Fez aquele show dele Eu particularmente achei o exagero Mas faz parte do show da Fazenda 15, né? Aí depois que mostrou a chegada do Lucas Voltou lá pro deck a câmera E a Adriane Galisteu anunciou, enfim, quem seria o eliminado Ela disse assim que quem voltaria para a sede Entre o Henrique e a Jaque seria a Jaque A Jaque deu um grito, ficou muito emocionada Já saiu correndo e depois voltou pra se despedir do Henrique Se despediu da Adriane Galisteu E voltou pra sede Gente, ela foi correndo com aquele salto 15 dela Chegou muito emocionada lá na sede O Lucas já estava aflito na porta Esperando pra ver quem iria voltar Se seria o Henrique ou a Jaque E quando a Jaque abriu a porta Falando que vocês não imaginam o prazer que é estar de volta Entrou com aquela pose de rainha com a mão pra cima Gente, o brilho do Black caiu na hora O Black mudou a feição Sabe aquela cara de quem não gostou de jeito nenhum Que a Jaqueline voltou E a Jaqueline ficou muito feliz Abraçou o Lucas Ninguém fez muita festa pra ela Quem fez festa na realidade foi só o Lucas e o André Mas mesmo assim a Jaque voltou maravilhosa Pro terror do Paiol O Paiol ficou em choque Não acreditando que o casal tinha voltado E agora parece que eles estão caindo em si Que o jogo deles aqui fora não está prestando Gente, então me diga aqui nos comentários O que vocês acharam da volta do casal Se vocês gostaram Se vocês acham que esse casal é de verdade Não é fake Muito obrigada por vocês acompanharem o canal Aqui vocês não perdem nada do que acontece na Fazenda 15 Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau